Gente, vamos almoçar? Olha o meu almoço de hoje, gente, ó. Hoje eu fiz um macarrão, aí você olha os outros fazendo isso, você quer imitar, né? Vamos ver se dá certo. Não vai dar, gente. Peraí, peraí, peraí. Quero colocar aqui no meio, mas ficou muito pouquinho, né? E com a fome que eu tô, vou pegar mais um pouquinho, ó. E isso aqui é só pra chef, sabe aquele chef de cozinha que enrola, faz aqueles pratos maravilhosos, ó. Mas meu molho é, gente, ó. Molho de tomate caseiro, olha que delícia. Vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar queijo, que eu adoro. E um bife acebolado. E aí E aí E aí